Só para afastar esta tristeza Para iluminar o meu coração Falta-me bem mais, tenho a certeza Do que este piano e uma canção Falta-me soltar na noite acesa Um nome que no peito me sufoca E queima-me em boca Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Oh, então, diz eu assim, baixinho Embalando com carinho O teu nome, meu amor Porque todo eu é melodia Porque todo eu é perfeição Era luz e escuridão Falta-me soltar Ao outro lado, aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Oh, então, fiz eu assim, baixinho Embalando com carinho É teu nome, meu amor